Eu vim gravar aqui na Automite e aí encontrei uma pessoa que você já conhece. Veio pra cá, tá fazendo o maior sucesso aqui na Automite e a gente vai convidar você. Eu vou convidar você pra conhecê-lo, pra, aliás, encontrar novamente. É o Toscano. Arrebentando no mercado de novo. Tá de volta. Estamos trabalhando no mercado de importados agora, seminovos. Desafiando. E desafiando o mercado inteiro nacional. E vamos começar com essa oferta aqui. É uma Pajero Full 3.0, 6 cilindros, 3 portas. 181 cavalos. Show de bola. É o melhor preço do Brasil. É mesmo? Só que tem que vir aqui pra comprovar. Tem que vir comprovar. Tem que vir pra comprovar. Faço qualquer negócio. Você faz qualquer negócio. Faço qualquer negócio. Esse é o Toscano que você conhece agora. E tô lançando pra você o produto Qualy. E com exclusividade. É no Shop Tour pra você que sempre foi fiel a... Aos clientes, né? Aos clientes. Muito bem. A nossa marca. É só vir pra cá. É até um ano de garantia, Duda. Assistência 24 horas. Guincho aí, pane seca. Guincho, pane seca. Consultor técnico, manual. Liga pro cara. Mapageiro. Comprou o Mapageiro. A mulher tá com o carro lá. Fura o pneu. Fura o pneu. É só ligar que a gente manda o cara trocar pra ela. Não se preocupa. É a melhor garantia hoje existente no Brasil pra veículos seminovos. E importados. Importados. E também de quebros nacionais. De quebros nacionais. Também tem. Tem o Vectra, S10, Blazer. Tem tudo quanto é mercado. Vamos dar exemplo de preço nessa aqui. Vamos dar. Esse daqui é um Lancer GLX94. Um carro completinho. Completinho. Com roda, automático. Ó, 13 mil reais de quebra. 13 mil reais. 13 mil reais mais o quality e uma taxinha de 1,99 que eu desafio você a pegar a sua HP e vir pra cá pra ver se é real ou não. Porque tem nego falando taxa menor aí. E não é. E paga no preço. Mas isso a gente não vai... Essa caravan. É uma caravan LE 9,5. Você tem também gran caravan. Você tem também. Tenho também gran caravan, mas essa é uma caravan 9,5 com bagageiro couro. Quanto você vai fazer? 42,5. Repita. 42.500 reais. 42.500 reais. Produto quality em cima, taxa de 1,99. Essa é a Cherokee. Gran Cherokee. Gran Cherokee Limit, 9,7. Quanto você vai fazer? Completa couro. Banco de couro. 37,900. Repita, por favor. 37,900 é o melhor preço do mercado. O melhor preço do mercado. Diesel. Quer diesel? Quer diesel? Tem diesel também. Que é a Lopper 99. 99. Completinha. Já vai com... Já vai com quebra mato. Vai do jeito que tá o carro. Quanto você vai fazer? Faço 39 mil reais. 39 mil reais o carro é a diesel. A diesel. Não tem mais barato. É o melhor negócio. Vai tá aqui agora, a partir de hoje. A partir de hoje. A partir de hoje. A automite. Vem correndo pra cá e aproveite. Ó, você quer vir conhecer os carros de apoio do nono set... Ali Internacional. Ali Internacional dos Sertões? Vem pra cá. Nós estamos preparando 40 carros de apoio. Então vem conhecer. Vem conhecer. E só nesse final de semana. E vem conhecer também a equipe, né? E a minha galera aqui faz um coi aí pra galera. Estão prontos pra receber você, pra fazer o melhor negócio. Fala da Pajero. Ó, presta atenção, foca aqui ó. A Pajero, Pajero, só neste final de semana. Um ano de seguro grátis e um ano de rastreador via satélite. É não? E taxa de? 1,99 é o melhor do mercado. Traz HP. Avenida Antártica? 62. Telefone? 3879-5700. 3879? 5700. Automite? Melhor negócio é aqui. Com Toscano, vem.